Vamos lá, vamos lá. E hoje o local está aqui na Kiss FM. A gente veio falar com nada mais nada menos que Zach Biden. Olá, como você está? Como você está? Legal, obrigado. Então, voltamos ao Brasil. Você está aqui no ano passado, certo? Sim. O que os fãs podem esperar desta tour? Bem, você sabe, naquela tour agora, além do FAMILY FUN, o que é o Black Label. Nós estamos todos pulando os perigos religiosamente, usando garters, usando eyeliner e rouges para o Big Hot Rocking Black Label Mass Service of Doom. do FAMILY FUN. Você se lembra, em 2008 você estava aqui e você estava em tour com o Black Label e o Ozzy E sua guitarra foi completamente destruída depois que você tirou para o público Como foi isso? Você se lembra? Sim E eu falo, eu melhor ter isso de volta Então, eu ainda tenho o Rebel, eu gravarei o último disco Então, sim, minha guitarra está tomando uma batalha durante o ano Então, sim, ela continua voltando, então sim, o Rebel guitarra Você substituiu Randy Rhoads e Ozzy Osbourne e também Jack Lee Você estava apenas 19, como você se enfrentou com esses tempos? Como você lidou com isso? Para mim, você tem que se lembrar, eu tenho 19, eu sou um grande fan de Black Sabbath E Oz, quando ele começou com Randy, nós todos amamos Randy E quando o Jake se juntou na banda, nós todos apoiamos o Jake também Então, para mim, estar em uma banda foi um grande sonho de verdade Você sabe? Então, não, sem dúvida, eu vejo isso agora É incrível, você sabe? Então, não, eu estou orgulhoso, eu não poderia pedir mais E por que você não tourou depois do Osmosis em 1995? Muitos brasileiros te esqueceram no festival de Monstros de Rock aqui em São Paulo Bom, não, porque depois que nós trabalhamos com Osmosis Eu estava cantando com Guns N' Roses ao mesmo tempo Ah, realmente? Então, eu estava conversando com a banda Então, ele estava no ar e o Oz disse E o Oz disse, você sabe, eu tenho que saber o que vai acontecer Então, você sabe, o Oz disse Você sabe, o Oz, eu vou pegar outro guitarra Então, você sabe, foi quando o Joe veio e ele também E o Joe é um ótimo guitarra também Então, você sabe Então, isso é o que aconteceu com essa coisa E como foi isso? Com Guns N' Roses? Não, eu estou amado com os caras Nós só fizemos uma conferência aqui com Slash Um tempo atrás Então, nós fizemos o Oz e Friends Com Slash, ele estava lá E isso é sempre um bom momento Então, eu estou amado com todos os caras Como, no final de Natal, nós estivemos com o G&R Nos Estados Unidos, você sabe? E eu estou amado com Axel e todos os caras da banda Então, é legal Eles são ótimos e eu amo eles todos Você acha que Slash é alguém que pode ser substituído em uma banda? Especialmente no caso de Guns N' Roses? Não, ele não pode ser substituído com Slash É como substituir Jimmy Page Você sabe, Slash é um jogador icônico E ele tem alguns dos mais Iconic e memoráveis guitar solos da história Você sabe? Então, você sabe Ele é um original Então, você sabe Não, ele é definitivamente não substituído É como dizer que Axel é substituído Você sabe, Axel não é substituído Nenhum dos caras da banda são substituídos Você sabe o que eu quero dizer? Então... Mas não, é só... Não, eles são incríveis, mano E muitos fãs de Pantera Dão que você é o único guitarrista do mundo Que poderia substituir Dime Bag Se acontecer uma reunião Você teria a banda? Não há nada de aplicação de Dime Bag Não há nada de aplicação de Dime Bag Eu acho que... Isso seria só Falar e honorar Dime Bag Com os caras Eu sou amigo com todos os caras Se os caras decidiram que querem fazer algo assim E se juntarem E celebrar As grandes coisas que Pantera acreditou E celebrar a genialidade da vida da Dime E o que eles acham juntos É um cegarão da festa Se for a festa Aí os caras falavam E dizer, o que eu quero dizer Se nós vamos fazer isso E se ele é o Dime Mas, claro eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Da Dime agosto Eu vou fazer isso Háer valor Você sabe Na minha vida Sim Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Do you feel any bad feeling for Ozzy or Sharon after being fired from the band? No, I wasn't fired from the band. They just wanted to get somebody else to play, but I was still doing dishes, laundry. I had to clean the dog run, and, you know, I had to clean the cars all the time. So, you know, I was still on payroll, and I still had a lot of things going on. So, no, you know. Yeah, so I love them. They always think of me. So, you know, I mean, so it was great. Yes. Exactly. And last question. You loved to drink, and you had to learn to live without it. How has it been so far? Well, I just sniff a lot of glue when I do a ton of steroids and Viagra. It's a easy stop. So, it just allows me to do more glue, more steroids, and more Viagra. There's just more room. That's the last one. The wife seems to be happy with the Viagra part of it. Thank you very much. It was a pleasure talking to you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.